Agora sim a gente consegue conectar a Rose Guglielminetti em melhores condições para nos falar sobre o depoimento da principal suspeita de ter feito ofensas racistas contra a vereadora de Campinas, Paola Miguel. Oi Rose, boa noite. Boa noite Sena, boa noite a todos. A pessoa que foi identificada como a pessoa que xingou a vereadora na última sessão do dia 8 de novembro, estava marcado o depoimento dela para a tarde de hoje. Mas ela decidiu antecipar, ele esteve na delegacia na manhã de hoje para poder depor e Sena, ela me procurou essa pessoa e ela negou que tenha dito a frase preta lixo. Segundo ela, ela disse preta lixo porque ela é defensora, ela e o grupo dela é defensor daquela, da instalação da escola cívico-militar que aconteceu em 2020, a proposta aqui em Campinas, mas que acabou não se viabilizando por conta da oposição e o vereador Gustavo Peta, como presidente da Comissão de Educação de Campinas, brigou contra a instalação, ele não queria a instalação dessa escola. Então, segundo ela, toda vez que eles veem o Peta, eles acabam xingando o Peta e então ela nega que tenha feito ou dito essa frase racista. E ela falou que ela está sofrendo uma injustiça, já que ela não é racista, portanto ela negou isso numa entrevista para mim. Hoje, em relação ao depoimento, nós não conseguimos nenhuma informação porque está correndo sob sigilo, mas se ela manteve o que ela falou para mim, muito provavelmente o que ela falou para a polícia foi exatamente essa informação de que ela nega que tenha falado essa frase. Além disso, Sena, hoje os vereadores acabaram apresentando, os vereadores não, três pessoas, o presidente do PT, a ex-vereadora Marcela Moreira do PSOL e a vice-presidente do PCdoB, a Denise Tregeiro, apresentaram um pedido de comissão processante contra o vereador Nelson Ozzi, que pode ser aprovado pela Câmara, e a tendência é ser aprovado porque o vereador, nesta mesma sessão, teria tentado agredir o Gustavo Peta. Se for instalado e se ele for culpado do ato, desse ato de agressão, ele pode ter um mandato cassado, Sena. Ok, Rosa, obrigado pelas informações. Quanto à palavra proferida, vamos ter que esperar uma perícia para estabelecer o que foi dito ali. Realmente não dá para julgar, é uma coisa, uma acusação bem grave e temos que acompanhar. Obrigado, viu, Rosa? Boa noite. Boa noite, Sena. Tchau.